Olá pessoal, Felipe Canabajuta do Brasil, bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos fazer aqui a lubrificação da Taurus TS9. Eu já fiz a limpeza, já está tudo limpo, desmontei, montei de novo, já recuperei, limpei tudo o que tinha que limpar. Agora eu vou lubrificar para fazer a montagem final. Pontos de lubrificação, primeiro do slide. Aqui, praticamente nenhum, não tem nada que tenha que lubrificar aqui com óleo tipo Corrosion X. O que eu vou usar no Corrosion X? O cano, porque desgaste, para tentar evitar um pouco de desgaste no cano, eu vou tentar deixar ele levemente lubrificado do dedo, com a mão, uma gotinha só, passa com a mão, tentar deixar esse cano levemente lubrificado, tentar evitar corrosão e tentar desacelerar esse desgaste prematuro do cano. Por quê? Porque quando eu ponho aqui, o cano, ele raspa aqui, então se eu tiver um pouco de lubrificante, um pouquinho, talvez desgaste um pouquinho menos. Aqui, algum ponto aqui de lubrificação? Não. O máximo que eu vou fazer, eu vou passar o meu dedo, que já está um pouquinho sujo do Corrosion que eu passei aqui, vou passar no slide todo aqui, só para evitar corrosão de algum ponto que já tenha ficado exposto, tipo aqui, que eu estou até cobrindo já, porque ela vai ficar guardada agora. Então, bota o cano lá, aqui, vem com a mola recuperadora, bota a mola lá, travou e fim. No slide, só isso. Onde eu vou fazer a lubrificação agora? Do chassi. Cinco pontos eu vou fazer aqui. Os quatro pontos do trilho, aonde o slide vai correr. Não passei lá, vou passar aqui. Minha mão está suja de óleo, vou passar o dedo em tudo que é metálico aqui. Por que você não bota uma gota de óleo? Porque vai ficar melecado, e aí vai grudar a sujeira e vai fazer a mocaca. Uma das grandes vantagens dessa arma é que ela é super fácil de limpar. Não tem tanta intrância, então ela limpa com muita facilidade. Então, se você para, eu vou passar o dedo em de metálico, só para evitar corrosão. Aqui, beleza. E aí, assim, vou colocar cinco gotas de óleo aqui, nos quatro pontos. E o único ponto que eu vou colocar óleo é aqui, no gatilho. Nesse pontinho do gatilho aqui, que é neste ponto aqui, que eu consigo mostrar. Está aqui, neste ponto aqui, que é onde esta peça atrita com esta peça. Então, nenhum outro lugar eu vou colocar. Eu vou levantar ele aqui, vou vir por cima aqui ó, e vou dar uma gotinha de óleo aqui. Pingou. Vou fazer o movimento do gatilho aqui ó. Apertei o gatilho, levantei a trava, apertei o gatilho, levantei a trava, apertei o gatilho. Ó, posso até fazer no próprio gatilho ó, gatilho para frente e para trás aqui ó, tá? Ó. Tá? Só para lubrificar este pontinho aqui. E é uma gotinha, tá? Que é onde atrita metal com metal. Só. Onde mais? Uma gota aqui, uma gota aqui, uma gota aqui, e uma gota aqui. Com a arma montada, a gente dá alguns balques. Tá? E ela está pronta, limpa e lubrificada, tá? Não precisa mais do que isso aqui. Beleza? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Gostou? Deixa o like para nós. Se inscreve no canal, playlist e vídeo de sugestão. Um abraço, até o próximo vídeo e tchau.